Aí ó, os caras aí ó, passou confiança pra caralho, pra cada um que tá aqui ó Joga, meu irmão! Fica à vontade, caralho! Hoje o dia é que nós brincarmos com a bola, amigo! Bora, 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 bora! Brincar agora! Bora, 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 bora! Vamos, Thiago! Só, só dá uma... Vamos pra lá, cara, Luiz. Vamos pra lá, Luiz. Gente, eu aprendi uma coisa na vida... É... Antes de eu chegar no futebol, eu aprendi que... É impossível ele é apenas questão de opinião. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora... Quando eu falo família, poucos sabem que a mãe dessa aqui tá internada, cara. Poucos sabiam que o pai dele tava lá internado e sofreu um infarto. Tá aqui ó, veio, sabe por quê? Porque ele confia em cada um que aqui está. Porque ele confia em nós. E nós temos a obrigação de chegar lá dentro e dar o melhor. Não dar a vitória, mas dar o melhor. Pra ele sair daqui renovado. Pelica pra mãe dele, mãe. A gente ganhou. Se nós não ganharmos, não vai acontecer. Mas pelo menos meus companheiros deram o melhor. Deram o melhor por mim. Deram o melhor pela senhora. Minha filha mandou uma mensagem pra mim hoje. Pedindo sabe o quê? Ela não pediu o gol, não. Ela pediu só uma vitória pra mim. Minha mãe mandou uma mensagem pra mim, sabe? Dizendo o quê? Eu tenho orgulho de você, não porque você vai jogar contra o Corinthians, não. Eu tenho orgulho de você, sabe por quê? Porque independente do clube que você vai jogar, você dá o seu melhor. Então dá o seu melhor! Dá a mão aqui a crosta! Já disse cara seu gostou, velha! Veja, só velha e o seu melhor! Obrigado.